Música 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 Eu estou a olhar para ti! Toda a gente tem que dançar! Deixa as palmas, deixa as palmas, vamos lá! É obrigatório! Agora vai vir outra parte para dançar-nos! E quem não dança... Olha lá, nós fomos as tijas de andar no Caveira e estivemos aqui no Vodafone Showcase. Showcase! Cabulano! Cabulano!! Cabulano, eu tinha na próxima... E pelo cu duro era. E pelo cu.